A movimentação em frente ao autódromo começou cedo. Às sete e meia, os portões já estavam abertos. Os primeiros a chegar foram os integrantes das equipes. Mas foi perto das nove da manhã que as ruas começaram a ficar cheias de apaixonados por velocidade. Eles vinham de todos os lados e de vários países. Esse grupo veio do Uruguai e tentava se organizar antes de entrar no autódromo. Quase 60 pessoas. Esses curitibanos recorrem ao mapa para chegarem ao portão certo a tempo do treino. Eu chamo o portão aqui, até aqui para baixo, já estamos descendo lá. E não foram só eles que se confundiram. Cheguei no autódromo, mas o teu setor é do outro lado, isso dá uma meia hora de caminhada no mínimo. Vai, vamos ter que ir em frente, vamos embora. A CET montou um esquema especial. Colocou na rua dois mil agentes para cuidar do trânsito. E vai fazer mudanças em várias ruas na região do autódromo. A avenida Interlagos, no trecho entre a avenida João Paulo da Silva e a Praça Moscou, terá sentido único em direção ao bairro. A avenida Senador Teotônio Vilela, entre as avenidas do Jangadeiro e Interlagos, estará bloqueada aos carros para facilitar a circulação de pedestres. O melhor mesmo é usar o transporte coletivo para chegar até aqui ao autódromo de Interlagos. A SP Trans montou um esquema especial com 240 ônibus saindo de cinco pontos estratégicos da cidade. Metrô Jabaquara, Praça da República, Shopping Interlagos, Shopping SP Market e do aeroporto de Congonhas. A Ponte Orca vai funcionar entre as estações Vila Madalena do metrô e Cidade Universitária durante o fim de semana. Depois é pegar um trem da linha C Esmeralda da CPTM até a estação autódromo. Só no domingo, 85 mil pessoas devem passar por Interlagos. Todos loucos para ouvir esse som. Nossa, uma sensação indescritível. É, a paixão pela Fórmula 1 é tão grande que para o domingo, dia da corrida, os ingressos já acabaram desde o mês de junho.